Vocês vão ir só utilizando 150 gramas de bacon picadinho 200 gramas de calabresa 1 cenoura média picada 1 caixinha de creme de leite Gente, dê preferência em usar o creme de leite de caixinha Porque ele não tem soro, tá? 1 abobrinha média picada 1 manjoquinha média picada E 4 ovos Gente, esses legumes vão ser cozidos al dente Agora vamos para o fogão que eu vou estar refogando O bacon e a calabresa Vou botar com os legumes cozidos, gente Que o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Então, gente, na panela agora eu vou refogar O bacon e a calabresa Eu vou estar utilizando um fio de azeite Só um pouquinho, gente Aí vamos colocar o bacon Vamos deixar ele ficar bem feitinho, gente Gente, ó Vocês podem ver O bacon está, às vezes, bem feitinho, tá? O meu bacon, gente Eu peguei o bacon magro, tá? Ele não deu muita gordura, tá? Pode ver, ó Se o de vocês der Vocês podem estar retirando, tá? A não ser que vocês gostem de uma comida mais forte Ai, a gosto de vocês Agora eu vou acrescentar os legumes A cenoura A cenoura A manjoquinha A abombrinha Gente, vocês podem colocar batata Prócolis Vocês podem estar colocando, tá, gente? Gente, aí a gosto de vocês, tá? Eu vou utilizar também Os temperinhos que eu coloco, tá? Aquele temperinho famoso, gente Com a primeira letra S, tá? Todo mundo sabe Que é de mercado Eu também coloquei Pimenta do reino Tudo respirado, tá bom? Vocês podem estar colocando cheiro verde, tá, gente? Gente, eu esqueci de comprar Mas o próximo de fazer uma receitinha salgadinha assim Eu coloco cheiro verde, tá bom? Agora a gente vai refogar um pouquinho, tá? E depois que já é bem refogadinho A gente vai deixar ele esfriar um pouco Para estar misturando o ovo e o creme de leite, tá bom? Gente, vocês podem estar vendo Ele esfriou, tá? Tá bem frio Gente, eu não gosto de colocar o ovo com ele quente Que pode vir acontecer de ele cozinhar, tá? E eu quero que ele cozinhe no forno Então vamos colocar os ovos agora Sempre quebra uma vasilha separada, tá, gente? Gente, se vocês não quiserem estar utilizando a calabresa e o bacon Quiser fazer uma coisa mais vegetariana Pode estar fazendo também, tá? É que eu gosto de calabresa e bacon E outra coisa, gente Eu não coloquei sal, entendeu? Por causa da calabresa A calabresa tem sal Mas aí depois de estar refogado Eu experimentei e estava um pouco sem sal Aí eu acrescentei um pouquinho de sal, tá? Mas aí vamos tomar cuidado Pra não salgar Eu coloquei o creme de leite, tá, gente? É essa colher ali, gente Aí vocês vão misturar Gente, o cheiro verde É dar uma... Um tchan Como fosse o São Paulo brasileiro fala E aí E aí E aí Gente, olha como a minha mistura ficou Eu gosto que ela fica mais molhada Porque senão quando a gente levar ela com o forno, ela assar Ela fica muito seca o suflinho Então eu gosto dela mais molhadinha Mas aí vai de gosto de vocês Aí eu vou estar acrescentando mais um creme de leite Mais uma caixinha de creme de leite Aí vamos estudar novamente Gente, essa receita é divina Nossa, é muito bom, é delicioso Nossa, eu amo fazer com raça Olha pra vocês verem como ela já ficou mais líquida Agora a gente vai colocar na mariné Olha que lindo, gente Nossa, deixa eu colocar na boca E vamos levar no forno que é aquecido a 220 graus Por aproximadamente de 20 a 30 minutos Gente, após 25 minutos, olha que delícia que ficou Eu não falei antes, mas eu gosto de jogar queijo ralado em cima Eu gosto de colocar mussarela Vocês podem colocar mussarela, parmesão Aí vai do gosto de vocês Coloca com ele quente, gente Ainda para ele poder derreter, tá? Quem quiser levar no forno Depois para dar uma douradinha, tá? Eu não gosto de levar no forno depois, tá? Mas aí vai do gosto de vocês, tá? Se vocês quiserem que ele dure um pouquinho Gente, eu não coloquei no meio da massa Porque não dá, tá? Ele fica esquisito Não fica muito bom não Já que eu tenho que fazer já Mas não deu certo, tá bom? Olha que lindo que fica, gente Quem quiser levar para o forno Para ele dar uma gratinada Pode levar, sem problema, tá bom? É que eu não gosto Eu gosto disso assim mesmo Gente, agora eu vou cortar um pedaço Para vocês verem como ficou internamente Isso é um péssimo cortado, gente Gente, olhem como ele... Vou cortar para vocês Olha, olha como ele fica por dentro, gente Que delícia Nossa, muito bom, gente E agora eu vou cortar um pedaço E agora eu vou cortar um pedaço E agora eu vou cortar um pedaço